O trabalhador ainda vai ter que esperar até o dia 31 de agosto para saber o valor que foi depositado na conta do FGTS. Ele pode variar de R$ 1,00 a R$ 5,00. Mas em média, o lucro vai representar R$ 38,00 por conta. O valor depende do saldo que o trabalhador tiver. Em média, ele vai receber R$ 17,20 para cada R$ 1,00 de saldo. No ano passado, o FGTS rendeu lucro de mais de R$ 12 bilhões. E por lei, metade do valor deve ser dividido com mais de R$ 90 milhões de trabalhadores. Mas que dinheiro é esse? O economista explica que se trata de resíduos que ficaram na conta do governo relativos a multas pagas pelo empregador quando um funcionário é demitido. A intenção do governo com a liberação do dinheiro é aquecer a economia estimulando o consumo. Mas para os especialistas, no atual cenário econômico, a estratégia não deve surtir muito efeito. O que nós temos é um problema de produção, um problema de emprego. O consumo seria uma última etapa para a gente sair da economia, para salvar a economia brasileira. O economista ressalta que o melhor é não criar ilusões, já que muita gente não vai ter direito ao saque. Como, por exemplo, quem já sacou o FGTS em 2017 ou fez o saque das contas inativas. É importante para quem conseguir pegar esse dinheiro, quitar dívidas, amortizar parcelas de financiamento. A gente não sabe quem vai estar empregado amanhã. Quem nem sabia desse dinheirinho extra comemora e já sabe muito bem como pretende usar. Pagava conta. Prefiro sacar e comprar alguma coisa no supermercado, na planificadora, dá para o meu filho, porque ele volta para o governo. Obrigado.